Olha, Zé, vamos falar sobre custo de vida para as pessoas entenderem. Vamos falar Chicago. Me fala, hoje você mora numa casa tua ou você está com teu amigo ainda? Não, não. Eu fiquei 20 dias na casa dele. Vamos falar o preço, custo de vida, tipo aluguel, água, luz, eletricidade. A luz, eletricidade é uma coisa. Luz, telefone, aquela coisa toda. Eu achei mais barato, mais em conta do que Orlando, no geral. E existe, eu pago caro. Mas existem pessoas aqui de comunidade brasileira que pagam melhor, mais barato do que eu. Quanto que é o aluguel aí? O apartamento de dois quartos eu pago hoje R$ 1.550 mais R$ 70 por uma garagem. Esse é o meu custo de aluguel. Garagem R$ 1.550 mais R$ 70 de garagem que fica dentro da mais confortável pra mim. Eu tenho dois carros e eu vou contar um agora aqui que depois do carro eu vou falar. Peraí, vamos falar primeiro do custo de vida pra galera saber. Luz. R$ 70 de garagem eu pago a luz em torno de R$ 50 mensais no verão R$ 80 por causa do ar-condicionado que eu peguei um pedaço do verão aqui eu tô há seis meses aqui gás num verão eu paguei em torno de R$ 40 gás porque era só o gás da cozinha por mês agora no inverno como já estamos há dois meses de frio intenso tô pagando em torno de R$ 140 não paguei mais que isso de gás televisão a cabo nós não temos temos internet a gatonete temos a gatonete que nós pagamos R$ 64 de gatonete é plano telefone não sei se diz plano mas eu acho que não é correto dizer plano mas nossos telefones nós temos quatro linhas e pelas quatro linhas nós pagamos R$ 140 porque tem telefone novo aí no meio né porque tem telefone novo um o meu filho tem um telefone novo mas os outros telefones não são novos são com telefones que eu e carro que carro que vocês compraram quanto que é de seguro nós temos de seguro de carro nós pagamos R$ 70 não sei se é porque eu sou velho você tá com quantos anos? ah tá novo ainda velho eu sempre paguei seguro barato mesmo total nós pagamos agora nós estamos pagando em torno de R$ 70 por carro quantos carros vocês tem? temos dois e é seguro total porque eles são financiados não são quitados os dois carros são quitados e por que é fazendo seguro total? como é que é? e por que você tá pagando seguro total? só por ter? não eu pagava seguro total pra poder proteger tanto o meu acidente quanto os outros né não é? é? não é? Obrigado.